Amores, vamos começar esse vídeo maravilhoso mostrando todos os lançamentos, somente o lançamento dessa campanha aí, ó, 2021, que vai valer em janeiro, fevereiro, março, então já deixa aí, ó, o likezão cheiroso do amor, se inscreve no canal, se você gosta da abelha rainha, se você tá conhecendo os produtos, se você já usa, já ama, já gosta, quer saber o que tem aqui dentro, se inscreve, fica por aqui, tá bom? E vamos começar mostrando os lançamentos dessa campanha, essa capa aqui maravilhosa. Já vendo que tem aqui mega descontos, mais de 400 produtos em oferta, gente, muito bapho, né? Muito legal, essa capa tá muito bonita e vamos lá para os lançamentos. De cara temos esse Rubi Glamour, que é um floral amadeirado, né? É um perfume feminino, é Rubi Glamour Del Parfum, spray feminino que contém aí 50ml, de R$71,99, está por R$39,99, que é o valor aí de lançamento. Será que é bom, gente? Irradia seu brilho, irradia sua fragrância, agora é Del Parfum, mesma fragrância com maior concentração. Então, acho que já teve ele, né, gente? Tinha uns lançamentos de tons de esmaltes, ó, esmalte AR cores, com promoção aí também, né? Compre um esmalte por R$6,99, leve três ou mais por R$4,99 cada, de R$9,99, cada um deles está por R$6,99, olha que lindas essas novas cores, gente. Que bonito! Eu amei, eu sou apaixonada por esmaltes, né? E esses da abelha, eles secam rápido, tem uma boa durabilidade, então eu adoro os esmaltes da abelha. Fora o cheirinho, né, que tem um cheirinho gostosinho de chiclete. Ó, passagem rápida, com longa duração, já quero, né? Eu quero esse rosa, quero esse, quero todos. Ó, aqui já começam as promoções, vou mostrar pra vocês algumas promoções, ó. Água de arroz, está por R$12,99, barba de caracol, R$23,99. São produtos que a gente já conhece, estão na promoção, olha só, o pelinho de cristal, que eu adoro, está por R$12,99. Vitamina C, R$16,99, ó, muita promoção boa, gente. Produtos ótimos, num precinho maravilhoso aqui, ó, R$15,00. Mais, aqui também um kitzinho de pés, dupla perfeita, R$10,99 cada. Aqui eu mostrando um novo visual, né, que mudou as embalagens dos produtos Bom Médico, olha só que bonito que ficou agora, gente. Agora tá chique, hein, esse Bom Médico, ó. Todos eles mudaram a embalagem, eu achei muito das buritas, olha, gente. Achei lindas as novas embalagens, eu amo esses produtos, gente, ó, eu me vejo aqui, ó, me encontro nessa foto, gente. Gente, ó, tudo mudou a embalagem, pra ficar melhor, mais bonita, também tem bastante promoção, ó, em vermelho aí, são as promoções. Ó, tudo em promoção, todos. Olha só que benção. Ó, aqui a embalagem já mudou, mas já tá mais diferente a embalagem aqui. Olha só que lindo. Que bonito que ficou, né, gente? Arrasou a abelha. Lançamento, ó, lembra deles? Os álcool em gel da abelha rainha, que tem vídeo no canal já, me mostrando pra vocês as três fragrâncias, que na época que a minha mandou foi a vitória distribuidora, ele mandou logo os três e ele é maravilhoso, gente. Esses álcool em gel são maravilhosos, o vídeo tá aqui no canal pra vocês lá dar uma olhadinha. Aqui também temos o lançamento, ó, da linha Intimamente. Temos aqui o já hidratante pós-depilação, muito legal, olha só que coisa boa. Esses que clareia, esse clareador aqui, gente, eu já usei ele. Eu não vi resultado com ele, se alguém viu, comenta aí, eu nunca vi resultado com ele. Eu usei certinho e não consegui ter de clareamento, sabe? Mas o restante é bom, esse daqui eu tô doida pra usar. Mais um lançamento, leite de rosa mosqueta, gente. O carinho e o cuidado que sua pele merece, olha quantas promessas boas. Ai, eu já quero, olha o preço, 12 reais. Muito legal aqui a linha toda da Rosative, que eu tenho vídeo aqui no canal usando eles. É muito boa essa linha. Esse eu posso te falar que eu tô doida pra usar, gente. Fluido, bioestimulador, colágeno e elastina. Regenerador facial, uso diurno e noturno. Gente, eu tô muito doida pra usar isso daqui, meu Deus. Será que eu posso usar, gente? Que pode, né? Não tá falando de idade, então acho que pode sim. Tô ansiosa nisso. Aqui é um cheirinho lançamento. Brisa verde, ó. Daquela linha suave cor, que é tipo um body splash, né? Da abelha rainha. Parece ser bem fresh, né, gente? Bem verão, ó. Muito gostoso. A tangerina aqui deve ser uma delícia, gente. Que gostoso. Acho que eu vou pedir uma amostra pra poder sentir o cheiro. Ai, eu tô doida nesses mini perfumes, gente. Quando acabar o meu florale, que já tá acabando, eu vou pedir um desse daqui, ó. Pequenininho. Olha, a gente levando a bolsa. R$ 20,00 cada. Mini Del Parfums. Que fofo! Adorei essa ideia aqui de colocar num tasquinho menor, sabe? Cabe em qualquer lugar. Top. Lançamento aqui, ó, na linha verão. Olha. Bronze perfeito. Cor incrível. Pele saudável. Creme gel hidratante. Pó e sol. Beterraba e urucum. Ixi, urucum é forte, hein? Urucum queima mesmo, gente. Gente, pra quem gosta aí, ó, de ficar bem bronzeado, uma linha nova aí. Muito legal. Porque o urucum, eu lembro que a minha irmã usava, gente. Nossa, saía aquele... Saía o perfeito carvão. Legal, gente. Um shampoo anti-caspa. Da linha Cabelos, ó. Combate caspa. Mantém a hidratação dos fios, alivia a coceira, purifica o couro cabeludo. Ai, que delícia. Aquele geladinho, amiga. Resultado desde a primeira aplicação. Adorei. Anti-caspa com ação hidratante. Muito bom. Vai a gente inspirar, né? Olha só. Um produto 20 em 1. Todos os tipos de cabelo. Olha tanto de promessa, gente. Brilho, perfuma, desembaraça, combate frio, porque são... Muitos, muitos, muitos benefícios. Queremos, né? Queremos pra testar, pra saber se é tudo isso. O mesmo valor tá bem legal, ó. Valor de lançamento. Que da hora. Adorei. Essa é a minha irmã Grace, vai gostar. Olha lá, Grace. Gelatina modeladora. Finalização perfeita pra cabelo cacheado. Olha, tem gelatina agora, amigas. Cadê as cacheadas? Gelatina modeladora. De caixas, mega definição. Trata, recupere e fortalece os fios. Ai, gente. Que coisa linda pra quem tem caixinho aí, ó. Vai ser ótimo, né? Linha Bem-Estar. Que já tem vídeo aqui no canal. Que a Vitória Distribuidora me enviou todos esses produtos. Eu tenho usado todos eles. E cara, acho que menos esse, ó. Essa água perfumada que eles não me mandaram. Mas me mandaram bloqueador de odores. Me mandaram sabonete. Me mandaram gel higienizador. O spray higienizador. Uma linha maravilhosa. Pra quem gosta de uma casa bem cuidada, né? Com ar gostoso. Uma casa cheirosinha. Muito legal. E fora que combate, né? Combate as bactérias. Muito legal essa linha. Tô amando. Ai, esse eu quero, amigas. Olha. É aquele iluminador em gotas. Corpo, rosto, dourado. Eu tô doida nele. A Ney, ela ia me enviar, mas não tinha na época que ela ia me trazer. Não tinha. E eu tô doida pra testar isso daqui. Porque eu já tenho um iluminador da Abelha Rainha. Então, eu queria comparar. Eu adorei. E o preço, ó. Os preços embaixo. Aqui as paletas de sombra, ó. Vou fazer um vídeo essa semana. Fazendo um make natal com essa paleta aqui. Tá vendo? Aqui tem o verde. O verde, o cintilante. Ela tá fazendo um olhinho bem bonitinho. Eu vou tá fazendo com vocês. Aqui também tem esse lançamento. Que eu também não tenho ainda. Preciso pegar pra fazer vídeo pra vocês, ó. Na maquilante bifássico da R. Meu corretivo preferido. Mais maquiagens, ó. Tudo tem vídeo no canal. De todas essas makes, tem vídeo aqui no canal. Amiga de Deus. Blush Magic. Ele é verde, mas na pele fica rosa. Tem isso também, gente. Olha lá. É verde mesmo. Verde bem escuro. Esse daqui é o quê? Bloss. Esqueci o gloss, ó. Ai, já quero. Esse daqui eu tenho. Eu tenho e eu amo esse daqui. Esse batom magic. Agora tem o blush e tem gloss também. Já quero, gente. Que coisa boa. E agora tem um delineador branco. Branco. Quero também. Eu tenho rosa. Adoro. Agora eu quero o branco. Esse daqui eu não me interessei muito em comprar, não. Mas esse aqui eu gostei. E quero esse. Ai, que lindo, gente. Aqui é a linha unhas. Que eu amo tudo isso daqui. Fala pra vocês que é uma linha maravilhosa. Maravilhosa. É uma das melhores linhas da velha rainha. Essa linha de unhas. Essa também, ó. De pés. É uma linha muito boa. Das melhores também. Ó. É uma linha bem completa. Tá vendo? Tem bastante coisinha para os pés. Aqui também, ó. Várias promoções ótimas. E pronto, amiga. Acabou. Acabou mostrando pra vocês aí hoje somente os lançamentos. E algum outro produtinhos que mudou a embalagem. Ou promoções. É. Da abelha rainha. Se vocês gostaram, deixa o like do amor. Bem bonito, bem cheiroso. Se inscreve no canal. Eu sempre venho com vídeos da abelha rainha. Então se inscreve. Fica por aqui. Esse catálogo, essa campanha. Tem muitos lançamentos legais que vão vir. E teremos resenha aqui no canal. Então se inscreve, minha amiga. Fica por aqui. Tá bom? Vai lá no Instagram. Pra gente conversar mais por lá, amiga. Vai lá no Instagram. E é isso. Beijo no coração mais lindo desse mundo, meu irmão. Que foi no coração. E a gente se encontra no próximo vídeo, tá? Te espero aqui amanhã, amiga. Beijão. E até lá. Tchau. 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 Tchau.